Andar pelo vilarejo de Serra Pelada é presenciar muitas contradições. No local de onde saíram toneladas de ouro, velhos barracos de madeira se sustentam como podem. O esgoto corre a céu aberto por cima da terra que antes era fonte de tanta riqueza e que ainda poderia ser. É impressionante saber que aqui nos arredores da Serra Pelada, segundo os geólogos, ainda tem muito ouro. Por onde passamos, por onde pisamos, tem ouro. Mais impressionante ainda é imaginar que onde hoje existe um lago, havia uma grande montanha, desfeita em sacos de terra por garimpeiros. Uma montanha transformada num formigueiro humano. As imagens da época são marcantes. Milhares de homens trabalham ao mesmo tempo, carregando sacos de terra para cima e para baixo. No auge do garimpo, entre 1982 e 1985, estima-se que cerca de 120 mil pessoas se amontoavam à procura de ouro. Com o fim da extração de minério, lençóis freáticos subterrâneos e as chuvas transformaram o esforço de muitos nesse lago bonito e perigoso. O local ainda é contaminado pelo mercúrio, material usado para dar liga aos pequenos pedaços de ouro. O contato pode causar doenças, mas isso não impede que os moradores se banhem e até pesquem por aqui. Os sonhos de riqueza de muitos homens naufragaram nessas águas. Alguns, porém, se recusam a desistir. Meu nome é José Francisco Araújo Neres, sou do Piauí, tenho 65 anos e vivo em Serra Pelada há 36 anos. Seu Neres é um dos poucos garimpeiros que ainda procuram ouro nessa região. Já continua tentando? Sim, continuo e estou sobrevivendo nisso, né? Fazer escavações profundas é proibido. Por isso, ele busca o tesouro escondido entre os grãos de terra. Na época da exploração do garimpo aqui, nos anos 80, né? Esse material foi tirado e jogado fora. Hoje, né, se descobriu que ele tem ouro, né? O garimpeiro retira o material de locais próximos à cava e usa a força da natureza para começar um processo demorado. O senhor trouxe para cá por quê? É porque aqui ele estava molhado, né? Ele está aproveitando a natureza, né? O ar do sol para cair. E o sol está quente, né, Seu Neres? Está do jeito que eu preciso. A terra molhada, Seu Neres busca em pequenos riachos formados ao lado do antigo garimpo. E é pra lá que ele leva a gente. Depois de chegar, o primeiro passo é colocar a roupa adequada. Tem que amarrar o cordãozinho, porque senão a calça cai. Os barracões montados por Seu Neres ficam bem próximos ao lago. E a área, segundo ele, tem dono. Eu praticamente estou em cima de uma área que é da Vale. Hoje, para me tirar daqui, eu vou ter que me identificar qualquer coisa. Eu estou com mais de 10 anos. Só aqui, tem algum direito. Questionamos a Vale sobre a posse das terras na região de Serra Pelada. Mas a empresa não respondeu a nenhum dos nossos contatos. Alheio a isso, Seu Neres segue a trilha que leva até o ouro. Quando chega no riacho, aproveita para se refrescar um pouco. É, pode até tomar um banho, se quiser. A coleta do material é feita sem qualquer tipo de ferramentas. Com vigor, o garimpeiro põe os próprios dedos na terra. Ao som da correnteza... Cava, cava e segue cavando. Tudo é colocado num saco, que vai ser levado até os barracões. Pronto. Agora é só lavar as mãos... O rosto... E pegar o caminho de volta. Para transformar essa terra em ouro, ainda falta muito. Depois de seca e triturada, ela é lavada nesse grande prato de metal, a bateia. Quanto mais você joga ela para um lado e para o outro, o ouro concentra embaixo. Principalmente esse ouro, que é só o pó. Enquanto as mãos calejadas e tingidas pela terra trabalham, Seu Neres relembra os tempos em que o ouro era abundante por aqui. O senhor passou por quantos barrancos? Eu passei por três. De 82 a... De 82 a 85. Porque em 85 eu já peguei o ourinho aí, não sabe? Da porcentagem que eu tinha. Aí eu já fui, fui curtir. 80 o senhor, eu peguei dinheiro aí. Mas eu era solteiro, era bem jovem ainda. Eu pensei que não ia acabar mais. A mina parecia infinita. Ou os trabalhadores a viam assim. Muitos deles suavam para encontrar alguma coisa. E quando achavam, usavam tudo sem pensar no futuro. Não guardou nada. Quando eu me casei em 85, já estava quase sem dinheiro já. É ruim, é triste. Aí a mulher dizia que eu jogava. É, se tivesse guardado o dinheiro, eu não estava nessa perda. Hoje talvez se eu pegasse alguma coisa, eu não jogava mais fora. Eu já tenho filho, já tenho neto. Depois de meia hora na bateia, a terra lavada vai embora. Chegou? Olha, pode ouvir olhar. Agora dá para enxergar. Olha que coisa bonita. Olha o brilho. O pó dourado no fundo da bateia é valioso. E ao menos nesse momento, intocável. Se eu passar a mão, vai pregar no meu dedo, né? Aí você vai ter que me pagar uma grama de ouro. Tá bom? Não mexi. Não mexi, estou só vendo aqui. Olha assim. De grama em grama, Seu Neres consegue ao menos garantir o próprio prato de comida. Tesouro, ninguém está colhendo agora mesmo. É só para comprar, para se alimentar bem, né? Graças a Deus, me alimento bem, graças a Deus. Sou magra assim, mas é porque sou ruim. A insistência em viver na Serra Pelada por tanto tempo tem dois motivos. O primeiro é reluzente, como o metal mais cobiçado da região. A senhora acha que tem ambição pelo ouro? Eu acredito que tem. Tem que ter, né? Se não tiver ambição pelo ouro, você não faz o que eu faço aqui, não. O segundo vem da esperança de ser recompensado por ter sido um dos pioneiros na descoberta desse lugar. Amanhã ou depois, né? Pode ser que a gente seja indenizado. A esperança da gente é que algum dia, né, o governo federal ou as empresas mineradoras, né, vejam isso aqui como patrimônio do garimpeiro, né? Esse é o nosso objetivo, não só meu, de muitos, muitos garimpeiros que trabalharam naquela época e dois permanecem aqui, é isso. Mas a espera também cobra seu preço. O senhor acha que vale a pena perder um casamento por causa do ouro? Rapaz, eu acho que não vale não. Não vale não, né? Hoje eu reconheço que não vale. A família de Seu Neves viveu em Serra Pelada por cinco anos. Depois disso, a mulher e os três filhos foram morar em Tocantins. Falei pra mãe de um menino, digo, olha, eu tô pra cá e eu só vou pra aí com dinheiro. Ela disse, não, mas você tem que vir aqui pela família. Eu digo, pois é, eu vou pela família também, sabe? Aí começou a discutir no telefone. Aí nós separamos, separamos praticamente por telefone. E aí E aí E aí E aí